Júlia de Caldão E lá vai Eliel, Eliel recebendo ali pro jogo Simbal GOOOOOOOL Do Botafogo Simbal Número 9, é bola no piloto Meu cronômetro 42, 42 minutos de luta da etapa inicial Agora a bola veio de lá O nosso Eliel cruzou caseiro e o Tival matou Ô Luiz Henrique Bobeou meu chapa A Maricota se enganou Ajeitando, tá Eliel na área Até o Marcelo, tá o Simbal Tá também o Nelson O Cleio se prepara Suspendeu, ela pingou Saiu o Luiz Henrique, não tocou em nada Ela sobra para o Peri na linha de fundo na direita Olha o cruzamento de cabeça Sapeco na cova, marcar, vai entrar e gol GOOOOOOOL Do Botafogo Rogério Quem? Rogério Martão Rogério 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 Camisa número 4 Foi o último a tocar na Maricota na confusão da pequena área É, bola no piló Meu clandamento Dezenove minutos de luta na etapa final Agora Botafogo 2, Atlético 0, já tá tudo igual Ô Luiz Henrique Ah, bobeou meu chapa A Maricota Se enganou 35 minutos da segunda etapa 2x0, fogão Vamos lá, Milton Serra Dourada vira o reme em cima do Goiás Alex faz o segundo do reme Agora reme o 2, Goiás E o chute GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Botafogo Ele é o Ele é o Camisa 18 É Bola No piló Meu cronômetro 35 35 minutos de luta na etapa final Agora sim Botafogo 3 Ele é o Número 18 Atlético 0 Ô Luiz Henrique Ha 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 Bobeou meu chapa A Maricota Se enganou